Gente, eu tô aqui almoçando aqui agora com meus parceiros aqui com o Baby, com o pulmão. Vou perguntar ele aqui agora o pulmão, o que ele acha hoje em dia do salário nosso aqui? Rapaz, é o seguinte, velho. Tudo bem que nós estamos empregados, né, velho? Mas é o seguinte, poderia dar uma melhoradazinha aí no nosso salário, né, velho? É, um pouquinho só. É, tipo assim, um montador de andando. Não, você fala tipo assim, um pouquinho como? Em que aspecto? Você acha que o salário de grana não tá bom? Não tá suficiente? É, não tá suficiente, né, velho? Nós estamos ganhando mais ou menos. Os cidadãos estão empregados, mas podia aumentar um pouquinho, né? Mas quanto pouquinho que você acha que poderia aumentar pra ficar razoável, pra ficar bom? Tipo assim, montador de andando? Montador de andando. Montador de andando em construção, os caras trabalhador mesmo, velho. Que os caras sem direito, a gente não faz nada na obra, né, velho? Podia colocar assim um salário de R$2.500,00 pro cara que tava batendo, né, velho? R$2.500,00 tava suficiente pros caras. Eu acho que ele podia achar bom, né? E o mecânico? O mecânico, velho, os caras precisam produção da obra mesmo também, né? Podia colocar aí uns R$2.800,00 aí com o mecânico, que tava muito bacana. Eletricista? Eletricista é um cara que pode um pouquinho menos de trabalho, eu acho, né? Mas podia dar aí uns R$3.000,00 aí pros caras, que os caras são ferramentas também. Pintou? Pintou. Não, pintou, você não pode... R$2.000,00. R$2.000,00, tu já. Tá certo, né, velho? Não, beleza. Agora, nossa área, nossa área da solda, quantos anos deveria receber? Agora, soldador, bicho, deu uma metadazinha do nosso salário, né? Acho que uns R$15.000,00 tá ralando, né? Não, 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 não.